E aí, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, luto na TV morre por coronavírus, importante nome do SBT. O luto é um dos sentimentos difíceis de ser superado. Infelizmente, por conta do coronavírus, muitas pessoas foram perdendo a vida. Em todo o mundo, já são cerca de 120 mil perdas em todo o planeta. No Brasil, são mais de cerca de 20 mil casos do problema. Já o número de óbitos ultrapassa a quantia de 1.200 pessoas. José Augusto Nascimento Silva, funcionário do SBT, morreu aos 57 anos de idade, de acordo com informações do site na telinha. Ele era uma das vítimas do coronavírus e seria a primeira morte dentro do canal de TV do Brasil. A perda acontece justamente de uma pessoa com menos de 60 anos de idade, considerada muito jovem para ser colocada no chamado grupo de risco da Covid-19. O editor de vídeo do SBT estava internado em um famoso hospital do Rio de Janeiro. No final de semana, já internado em uma unidade de terapia intensiva, a UTI, onde teve uma parada cardiorrespiratória. Inicialmente, José Augusto Nascimento estava apenas internado com a suspeita da doença. No entanto, o exame acabou testando positivo para o problema. José já estava há mais de três décadas trabalhando no SBT e sua perda foi muito sentida pelos colegas. O SBT no Rio tem outros casos da doença. A apresentadora Isabelle Benito viu o marido ser internado pelo problema. Nas redes sociais, um dos amigos do funcionário do SBT falou sobre o assunto. Ele lamentou tamanha perda. Eu estou muito arrasado. Mal mesmo. Uma pessoa muito querida se foi por causa dessa doença. Uma pessoa inteligentíssima, que amava a vida e era muito querida. Quando isso acabar, se acabar, nunca mais seremos os mesmos. Diz-se em uma rede social. Olha aí, galerinha, uma informação importante. Um luto dentro do SBT. Deixe essa mensagem de força. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?